Pessoal, pra quem conhece, sou o Sami, e hoje eu vou jogar um jogo chamado Reels of Steel, ok? Mas pessoal, pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, ative o sininho pra receber todas as notificações, dê um like e compartilhe com seus amigos, ok? E começando, conversando aqui, né? Vamos começar... Aventura, sítio de verão. Vamos com o primeiro tanque do jogo, só pra mostrar mesmo. E assim se começa o primeiro tanque do jogo. Mas o meu tá nível 3 ou 2, não sei lá. Nem vi direito ali. Só voltar no vídeo e saber os níveis, mas tudo bem. E aí, 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 não, e aí, 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 e é, e aí, 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 é assim. As setas pra andar, a balinha ali pra atirar. E o míssil, né? Não é uma única habilidade Você pode ter várias habilidades Esses bloquinhos baús É a defesa aérea Eu uso ela pra fazer um X e um versus 1 Que eu vou mostrar depois Pra passear, meu filho Tô calculando aqui pra onde eu vou atirar Pronto E aí Opa Não Meu tanquezinho inicial aqui tá bem forte Mais forte do que o próprio titã que eu tenho Mas tudo bem Meu titã tá nível 10 ou 9, né Vou ver depois Esse carinha é o mais chato que tem no mundo Ele atira uma balinha muito forte Ele joga míssil Vocês viram? Ele se matou O cara se matou Não tem vergonha não Mas ele se matou Ele se matou Ele atirou pra cima e se matou Esse cara é muito doido Doideira, gente Nossa Foi jogada mestre aqui agora De breia, bala E atirei Tá bom E o tanque tá mais leve do que o vento Pulando Ele deveria estar maçã no chão e não pulando Mas tudo bem E aí, carinha Pode me mostrar sua habilidade? Anda O que você está esperando? Eu tô abusando desse tanque É só virar ele Ele atira pra cima e morre É uma das formas de se livrar desse tanque chato Opa Tchau, tchau O que? Ah, esse é o tanque machado que tem Sério, esse cara do micho olhando pra trás Fica atirando um micho Esse cara é muito chato Não, 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 não Eu sou esperto Opa Não, não, não Nananina não, carinha Pode continuar, vai vir Né Aqui no Filho é coragem E ele vai vir É a vingança Ele pegou um tanquezinho novo É a versão mais aprimorada Daquele outro que solta nisso Só que, né Ele anda pra trás Tome, legião Não Batei Aqui atrás Foi um tanque de guerra Claro que não Foi uma carroça Carroça, um carro Uma carreta Chamei de tanque de guerra Porque eu quis chamar mesmo E aí Qual é o assunto da propaganda Eu não sei Não sei Que propaganda foi essa Eu não sei mesmo Guiar na invernal Agora vamos usar uns tanques diferentes Titã Agora O chefão chegou Nem vi o nível dele Olha o cheiro dele Já acertei um tanque Olha só Bom Meu filho Que lag Pum Pum Isso nem me machuca Cara Com essas granadas Suam quase Não dano Olha isso Olha o dano do cara Olha o dano do monstro Vale a vida também, né Vai se matar Acho que ele vai Ih, gente Acho que alguém aqui Não vai pro céu, não Ih, não vai mesmo, não Obrigado Tchau, pessoal Ué Ah, é, né Vocês querem, né Mesmo, né Morro Morro Calculando Não Esquece Esquece os cálculos É, isso é melhor Ué Ué Morreu Morreu Vamos nessa Opa Que isso E o tanquezinho forte Vem cá, pequeno Vem Isso não é forte pra mim, não Tá se achando Olha só o outro se achando aqui, ó Zero de vida Muito bem Muito bem Não, exatamente zero O que dizer foi que ele tava pouquíssima vida Ih, odeio isso daí Mas daqui a pouco eu vou fazer Vou rir demais deles Olha isso Pô, esses carinhas aqui vão se matar Vamos ver Vamos ver aqui, ó Tá todo mundo aqui Tá brincando aqui Vamos brincar, garotinho Vamos, irmão Ah O outro não tá aceitando viver Coitado Está entediado da vida Lá vem o tatu Meu tanque aqui tá dançando Ao invés de atacar Meu filho Tá com problema de visão o tanque Bota fogo nele E eu usei a minha habilidade, né Você pode ser usado uma vez Claro que ela pode ser usada pela segunda vez Atingindo um boss Matando um boss Mas é que não é infinito, né Ok Já vamos abrir um baú Corina Quem é que não se lembra aí do heró Ah, do vilão Heró Heró e puxa É, nova Hoje esqueci até de ver um nível E tá nível 9 esse cara Não seja deserto, pelo amor de Deus É claro que o jogo vai me sacanear Como é que eu adivinhei Foi o mapa do deserto que eu mais odeio na minha vida Eu odeio esse deserto Esse deserto me deixa triste Olha isso Tome, chato Ui Vem cá O que isso Opa É É isso aí Claro, propaganda Obrigado Obrigado Obrigado, jogo Finalmente você não vai me trollar Não me trollou Agora vai ser na selva Sabe por que vai ser na selva? Porque apareceu no fundo Adoro esse mapa Esse mapa já tem um lugar perfeito pra X Olha isso Olha isso Vem cá Tá com medo? Opa Oi Oi Nossa Caiu em cima do tanque Beleza Intervalo comercial Nossa Fechar Pronto Pra fechar a propaganda A propaganda não vai atrapalhar meu tanque pra tirar O negócio explodiu Mais curinha Porque eu sou um vilão Né E o titaname palme Subiu de nível Vamos nomine aqui o evento E eu vou editar o titan mesmo O que é isso? Ah Bandeira Ué O que é isso? Como assim? Ah Entendi Tem que dominar a bandeira Azul É isso aí Vai se espalha Não Tem que dominar a bandeira É isso aí Carinha Nossa O grito Venham Estão com medo? Opa Ganhamos Uhul Beleza 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 Uau Tem baú épico no final Não Tem baú épico nenhum Enganação minha Mas aqui tem gema Isso é bom Isso é bom Isso é bom Essa é a minha última vez Essa é a minha última vez aqui Ah Poxa Por que que eu fico titã? Tem vários outros tanques Problema não Estamos em Marte Vamos dominar Marte aqui Isso aí Morre Vocês não podem ganhar Pum Pum Opa Ai meu Deus Opa Ai eles estão ganhando Vingança Essa bandeira Essa bandeira é nossa É a bandeira do Brasil Opa Opa Aí dei malabarismo ali I Caiu na mina Beleza 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 Ops Tem que ser azul Ah é né Perdi Puxa Puxa Intervalo Intervalo Eu já posso ter Três derrotas É É Mas pessoal Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Muito obrigado mesmo Valeu Valeu Tchau Até a próxima Até a próxima Tchau